Tem Fiat e Titano, por enquanto, made em Uruguai, gente. Uruguai que eliminou o Brasil da Copa América, mas não tem nada a ver com o futebol. Tem na proposta da Fiat, tudo em Carac, e trazer esse utilitário que promete, sim, a melhor entrega custo-benefício do segmento. Acompanha comigo, porque a gente vai de Titano! O Inmetro fala cerca de 8,5, mas fácil fazer os 9 km com 1 litro de diesel. É esse carro que entrega esse 2.2, com pouco mais de 40 kg de torque. A Titano, gente, que tem uma pegada aí nas suas versões, bem diversificadas, né? Essa é a topo da gama, a Ranch, tem esse pneu biscoito, aí, aro 18 polegadas, robusto, hein? E bacana, perfil 60, é o que entrega. E um grande lance que é bom você, picapeiro, que anda na cidade, anda na roça, no campo, é bom saber que 1 tonelada de peso e 1.100 de capacidade. Vai trocar a luz, mas você vai ver que até a caçamba tem um acabamento legal. Então, parte dura é saber que você precisa ter força para levantar. O amortecedor você encontra na rede autorizada. Aí você tem que pedir para poder subir com mais facilidade, né? Visualmente, eu acho ela bem resolvida. O nome Titano briga com a marca Fiat aqui em cima. Acho que é uma estampagem que eles têm que ter mesmo, mas depende da sua opinião, você vai deletar ou não. E o Santo Antônio e para as outras versões podem fazer sentido. Eu não gosto muito. Gosto dessa barra do teto. Eu acho que dá uma personalidade bem legal. e ela se destaca aqui para você, inclusive, colocar um hack de personalidade. Câmera. Olha a posição da câmera 360, porque ela já dá aqui um visual diferenciado. O 4x4 está na risca, ela tem reduzida também. A gente mostra isso nas impressões ao volante. Aliás, antes de continuar esse papo aqui, levantar o capu, quero que você acompanhe comigo um drive. Vamos juntos. Fala, caronas! Titano, na cidade, numa condição urbana da picape. Porque a gente sabe que no 4x4 ela cumpre muito bem o seu papel. A gente fez isso. Estou recordando as imagens para você acompanhar, porque a Zatacap entregou aquilo que ela promete. Que é custo-benefício. A Fiat faz uma aposta muito direta nesse utilitário, 4x4, porque tem reduzida também. Promove com esse motor a diesel 2.2. Ah, é o mesmo motor da Ducato, sim. 180 cv de potência. Tem por aí para você entender um pouco por que ela responde. E, claro, automática, inspiração. Inspiração nas alturas do Land Track da Peugeot. Então, quando você entra aqui e entende um pouco mais do que oferta a Peugeot em termos de cockpit, é o que você vai enxergar na Titano. Titano é essa aposta no segmento das médias, que calibra bem uma entrada. Gente, a entrada para a pessoa jurídica desse carro aqui é impressionante. Qualidade na proposta e no preço. Tem preço, viu? E como? Então, tem na versão Endurance, tem a Volcano e a Ranch, que é o seu modelo mais completo e que a gente também está provando. Lembrando, você pode customizar, né? Capota, os tribo, o Santo Antônio. Escolher como você quer, picapeiro. Tem uma picape de custo-benefício decente. É um cluster praticamente analógico, só com um display digital aqui, pequeniníssimo. Aliás, se tiver 6 polegadas, tem muito. Não dá nem para imaginar aqui, mas é o quanto eu estou vendo. Faço questão disso. Acho que um relógio indicando a velocidade, o quanto a giros, para mim é suficiente. Volante de boa empunhadura, é o que eu vejo e o que a gente entrega aqui na Titano. E fazer uma curva mais fechadinha, para a gente ver como é que ela enrola, enrola bem. Agora, vai sentir falta de um turbo mais forte? Vai. Mas eu quero te contar que a proposta da Fiat com essa Titano é custo-benefício. Não vem com essa. Ela não veio para concorrer e bater de frente com o Ranger, com o Hilux. E agora a S10, que chega em uma posição de estar no terceiro lugar do pódio, né? S10 volta para o topo da gama. Acho difícil. Mas, Lewis Hamilton passou mais de 900 dias sem uma vitória, em frente. Na Fórmula 1, a GM voltar lá para o topo é uma questão de tempo, de produção, de processo. Enfim, a S10 se posiciona. Mas Fiat Titano não está ali, não. Está abaixo, está forte. É uma continuidade lógica para quem tem touro, sim. Quem tem touro na sua função de trabalho. Quem tem touro para passear por aí, porque é um picapeiro urbano, continua com ela, é a minha opinião. Caixa automática de 6 e a opção de colocar aqui o mais e menos na própria transmissão. Eu não tenho as borboletas atrás do volante. E interessante que, diferente do lançamento da Titano, lá na região do Cuiabá, né? Da Chapada. Eu estou vendo uma picape mais dócil. Será que eles deram uma melhorada no acessamento de suspensão? Mas eu posso contar uma fofoca para vocês. Os carros estavam com pneus estressamente calibrados. Acima da média. Então, o carro pulava demais, a gente não entendia. Depois saiu um rumor dizendo que tinha calibragem demais, pressão demais no pneu. Do jeito que a gente está aqui, a picape vai bem. E permite que você manobre fácil e dirija fácil. Tem imagem de Titano que a gente quer mostrar em imagens do carro por aqui. Vamos ver. Gente, é um peso escapul, viu? Não é porque eu estou fraco, não. É pesado mesmo. E aqui você entende um pouco mais da composição mecânica de um motor longitudinal. Observe. Turbodísio. O que é a base dessas rungarinas aqui, Bruno? Mostra só um detalhe de acabamento. Acho que a Fiat aqui tenta entregar o melhor dessa picape com essa condição de Titano. Condição e proposta de ser uma diesel de trabalho. A gente tem um acabamento legal aqui do lado de fora, mas eu queria destacar a suspensão com seus fechos de mola e amortecimento direto. Eu tenho três fechos ali, né? Essa é real. A Ferenda Ranja é com cinco que me entrega aí uma condição diferenciada. Abrindo a porta com esse cromado das maçanetas. Banco elétrico, sim, senhor. Para o motorista. Enxerga aí passageiro também. Vai na mesma mordomia. Não tem essa, não. Então, quer encontrar um pouco mais de mordomia a bordo, a Titano vai oferecer nessa condição. Esses botões que você está vendo aí no centro do painel também, gente, na frente da caixa de marcha, ao lado do botão seletor da tração, são bem legais. E é aquela inspiração que você vê na própria Peugeot e que remete a um equilíbrio visual bacana a bordo. Volante com Fiat no centro cravado. E aqui, no forro de porta, é plástico para dar e vender. Que você não vai ter plástico aqui no contato do cotovelo, porque aqui o bracinho agradece, tá bom? Então, saindo da zona de conforto, aqui atrás, deixa eu mostrar para vocês, o estribo não pode passar em branco. Tem a bolsa. É a bolsa. A bolsa eu dei de presente a ele. Ele nunca mais largou. Olha aí. Está aí na resenha. Conforto de picape para quem anda por aqui. Tem porta USB. Tem comunicação direta, sim, com a internet que você vai disponibilizar a partir do seu celular, tá? Porque essa é a proposta da Titano. Titano, ponto de trabalho. Titano, ponto de equilíbrio. Um produto que você vê por aí e que a partir de agora a Fiat está investindo muito. Tamo junto, carona, para acompanhar essa picape aí. E dá duro na cidade, dá duro no campo, dá duro na roça. No preço, hein? Não tem que reclamar. Eles acertaram nisso, pelo menos. Aqui eu preciso mostrar para vocês um pouco mais do cluster, né, gente? Então, dá esse acompanhamento. Da tela, é isso que a gente vê por aqui. O cluster analógico com um pouco do digital. As funções, carplay, óleo de alto, rádio, telefone, conexão. E em 3D você tem essa visão da câmera com o direcional. Então, gente, isso é legal. E a gente precisa dizer também do modo de condição esportiva, gente, e o econômico. Você estar aqui no econômico vai dar aquela condição de 9, 9,5 na cidade com 1 litro de diesel. De fato, vai acontecer. O 2.2 vai entregar. E o 3D que eu estou falando aqui da câmera 360, que funciona para mim, me dá um baita de um suporte. Eu tenho aqui o seletor, como eu mostrei para vocês. E ainda reduzida, né? E o que é que eu vou fazer aqui? Sistema de travamento inferencial acionado. Então, não vou mexer nisso agora, não. O controle decida. Tração não mexe. Abre e fecha as portas. E o alerta. Está tudo aqui na tua frente. Inclusive, se você quiser baixar um pouquinho mais da intensidade, os comandos estão tão perto da sua mão que você não se mexe muito para poder resolver a sua vida aqui dentro. Tocou o pau. Tocou o pau.